Seu IPTU nunca fez tanto por Gurupi e agora com a prorrogação você paga a cota única à vista com desconto de 20% até 30 de maio. E com seu IPTU em dia você participa do IPTU premiado e concorre em novembro a um carro e uma moto zero quilômetro. E pode ter certeza que o IPTU que você paga vai continuar fazendo muito por você e por nossa cidade. Prefeitura de Gurupi, capital da amizade e da prosperidade. Obrigado.